Oi gente, tudo bem com vocês? Essa é a parte 2 do vídeo do meu vlog de viagem Jornando pra Riviera, ó, tá sol E eu vou gravar tudinho pra vocês Então se vocês gostam de vídeo de vlog, de viagem Não esqueçam de deixar seu like Se inscrever no canal aqui embaixo E ativar o sininho pra você não perder nenhum vídeo E gente, não esqueçam de se inscrever no meu canal Compartilhar com os amigos Comentar bastante na comunidade do Youtube Porque quando eu bater 10k Eu vou sortear alguma pessoa Pra dar algum presentinho, né gente? Quanto mais rápido a gente bater essa meta Mais rápido você pode ser o sorteado Gente, agora a gente vai ali comprar uma prancha Pra mim com Arthur Porque a nossa Já tava meio estragada Então a gente vai comprar outra Gente, de uma hora em filme o meu boleto e o meu olho Mas agora eu peguei um picolé Da Cal Show Peguei um lá noite Gente, eu tava andando com a minha avó e com o Arthur Aí a gente andou quase tipo a prana toda Quase até o final De um lado E aí, ó, eu vou mostrar pra vocês Tá vendo, ó, bem lá aquelas montanhas Que tem o prédio lá perto da montanha Aí a gente foi quase lá perto E aí, a gente andou muito E aí, nesse caminho eu comi um açaí Uma tapioca E aí eu comprei umas pulseirinhas aqui Que depois eu mostro pra vocês E... Eu vi uma loja de biquínis lá Que eu achei bem bonito E aí eu tô indo lá com a minha mãe agora Pra gente ver os biquínis E... Que rosto, gente Olha que rosto que rosto Tem bicho? Gente, tem um bicho aqui dentro Olha isso Que rosto Ah, não vamos pegar isso não Gente, aí eu também comprei uma parte de cima De um biquíni E aí depois eu mostro pra vocês E agora a gente vai ver se tem mais algum biquíni Gente, aqui, ó Tem umas casas na beira da praia Tem prédios Olha, é bem bonito Olha aqui Oi, gente Como eu disse pra vocês A gente tá com essa viagem marcada Desde o ano passado Mas aí a gente não veio, né Por causa que tá a pandemia Tudo Então, a gente preferiu vir durante a semana É... Porque a gente tá voltando às aulas Tudo e não vai ter muita gente E tá bem calmo aqui, gente Ó, vocês podem ver Ó, tá bem calmo Aqui tem bastante barracas Mas são dos hotéis, dos condomínios E a maioria É... Tá sem gente, sabe? Tá tudo vazia A maioria tá vazia Ó, gente Por exemplo, ali, ó Tá vazia as barracas Ó, só... Entre... É... Cinco barracas Só duas estão com pessoas, olha E são uma longe da outra E a gente vê Parece que tem um monte de gente Mas são tudo barracas vazias Inclusive eu já andei pra lá, né Então eu sei São tudo barracas vazias E a gente tá andando aqui A gente tá longe das pessoas Olha, não tem clica da gente A gente tá tudo longe das pessoas E também a gente vai ficar de máscara na praia Imagina queimar assim Com a queimadura da máscara Por isso que a gente tá ficando longe das pessoas Mas a gente tá levando máscara na bolsa Mãe, mostra aqui a bolsa A gente tá com uma bolsinha com máscara Pra se precisar falar com alguém Tudo Gente, eu comprei aqui o biquíni lá naquela loja Que foi pra vocês Que eu mostrei ali pra vocês ali atrás Aí eu comprei Aí depois a gente veio chegar lá na casa Que a gente tá E eu mostro pra vocês Os dois biquínis que eu comprei Aqui eu comprei um E depois em outro barracinho Eu comprei outro Aí depois eu mostro pra vocês Açaí meu cabelo Gente, a gente pediu batata frita pra comer A gente também pediu peixe Mas ainda não chegou Gente, agora chegou o peixe batata frita E com a cebolinha também Será que dá pra ficar assim sentado? Dá pra ficar sentado Gente, agora eu tô te falando Sorvete da Cacau Show E eu tinha falado pra vocês Nossa, olha o meu cabelo Eu tinha falado pra vocês Que tinha comprado o biquíni, né? Um dos biquínis que eu comprei Só comprei a parte em cima E outro eu comprei o conjunto, né? Tudo Então um dos que eu comprei Foi esse aqui Que eu comprei E eu já coloquei ele, gente Porque eu tava com aquela blusa Tava, tipo, aqui tava ficando muito branco Aí eu coloquei esse aqui Que é menorzinha a parte Pra eu Pra não ficar tão grande assim Então tá assim Gente, já cheguei da praia Já tomei banho Eu vou abrir meu cabelo E na hora que eu cheguei da praia A gente foi um pouquinho na piscina aqui da casa Aí eu troquei de roupa E Agora aí minha mãe vai sair, né, mãe? A gente vai comprar Poçol Porque, né, pra gente passar um pouco Pra não descascar Protetor de espirrar também, né? Porque a gente esqueceu de trazer E aí é ruim de passar o de De passar mesmo Na praia De creme É, o de creme na praia Então a gente vai comprar aquele de espirrar E a gente fez a mandada agora Gente, ó Eu comprei essas duas pulseirinhas Essa aqui Tem tipo um Pingente, né? De estrela do mar E aí que tem umas pedrinhas Douradas E aqui Essa aqui de concha, gente Aqui tem duas Tem pedrinhas, ó Aqui Essa aqui é rosa Pedrinhas são assim, gente Eu adorei essas duas pulseirinhas E as outras Você tava com duas? É, e as outras duas minhas Velhas Eu já tirei Olha aqui, gente Olha elas Elas eram dessa cor E olha a cor que elas ficaram, gente Também? Um ano? Eu fiquei um ano com elas, gente Olha aqui com essas duas Eu tava Gente, ó Então Esses dois biquinis aqui Mais do que eu tava antes Eu comprei na mesma barraca Olha aqui Esses dois Eles são bem bonitos As cores deles Eu adoro essas cores assim E esse outro aqui Eu comprei em outra barraca Olha, gente Tava bem longe Essa barraca Foi a que eu fui com a minha mãe Lá pra comprar Olha aqui, gente Ele é bem bonito Ele é de melancia E ele também é croppedzinho Igual os outros Olha Ele é assim Eu adorei esse amarelo, gente Agora eu tô fazendo miojo Pra mim e pro Arthur comer Olha aqui Meu Arthur aqui, gente E eu também com ele Gente, hoje é outro dia A gente tá indo pra Praia De novo A gente tá indo pra Riviera E, gente Hoje não tá muito sal Tá mais dublado Mas tá bem calor Então, bora lá Gente, eu acabei de sair da barraca de Tererê Olha, eu fiz um Aqui eu escrevi o meu nome Eu coloquei duas petrinhas Uma estrela do mar E um peixinho Gente, eu amei essas cores Peguei roxo Rosa E amarelo não é uma Amém Gente, e meu look hoje É esse peinete de melancia Que eu comprei ontem Aqui na praia E eu já tô usando ele Gente, olha o tamanho Desse churros aqui Que eu peguei Agora a gente já voltou Pra Bertioga E aqui a gente tem uma parte Aqui do centro Aqui tem uns barcos Gente, super top E eu peguei um churro, gente Olha o tamanho Muito bom de etiquete Bom dia, gente Hoje é uma sexta-feira Hoje a gente vai embora Então eu já tomei café da manhã Eu já troquei de roupa E a gente ia na praia hoje cedo Mas como a gente acordou tarde Aí a gente não foi, né? A gente acordou Que horas que era? Era oito e pouco E como a gente vai sair nove horas Aí não vai dar tempo Era pra gente ter acordado mais cedo Pra ir pra praia Mas como a gente tá cansado Aí a gente só conseguiu acordar esse horário Gente, a gente já tá passando em São Paulo Pela Marginal GT, olha Daqui a uma hora e meia mais ou menos A gente já chega em casa Gente, eu tinha esquecido Que eu não posso tomar leite Antes de viajar Porque senão eu passo mal E eu tomei cappuccino com leite E eu comecei a ficar com um pouquinho de ânsia No carro Mas agora eu já tô melhor Gente, agora a gente passar Só que no drive-thru Não sei se é assim que fala, gente Mas aí a gente pegou um outro McDonald's Eu também A gente também pediu um milkshake Mas eles ainda tão fazendo Gente, a gente já tá chegando em casa também Só falta dois quarteirões Pra gente chegar em casa Gente, eu tenho um grama aqui pra vocês Não, mas chegou Meu milkshake Que eu tô com a mão cheia aqui Aí eu tô tendo um grama aqui pra vocês Mas aí quando chegar em casa Eu vou tomar um milkshake Gente, eu cheguei em casa Era quase duas horas da tarde Aí a gente foi comer McDonald's Tudo como vocês viram E chegou o pacotinho Das coisinhas Que eu comprei na Shein Gente E vai ter vídeo no canal Mostrando as minhas comprinhas da Shein Só tô esperando minha mãe chegar Pra mim já gravar Então fiquem ligadinhos no canal Não se esqueça de se inscrever E ativar o sininho Pra você não perder nenhuma notificação Então, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de deixar seu like Se inscrever no canal aqui embaixo E colocar na comunidade do YouTube Na capa desse vídeo Se vocês gostam de vídeo de vlog Um beijo Tchau Até o próximo vídeo